No domingo passado, um acidente com uma aeronave provocou o fechamento da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso provocou filas, atrasos e cancelamentos de voos. Nesses casos, as empresas aéreas precisam prestar assistência aos consumidores, como mostra a reportagem de Jéssica Gonçalves. O Agitônio, que mora em Brasília, teve dois voos cancelados no mesmo fim de semana. Um deles foi no último domingo, quando um acidente em Congonhas interditou a pista e interrompeu a operação por mais de nove horas. O meu voo estava marcado para as 16 horas, quando foi por volta das 21, eu recebi um e-mail dizendo que seria remarcado para o dia seguinte, às 6 da manhã. Eu aceitei a remarcação, porém eu tive que sair do aeroporto por conta própria, procurar uma hospedagem, porque estava impossível até conseguir informações lá no aeroporto naquele dia. As empresas devem informar imediatamente se houver atraso, cancelamento ou a interrupção do serviço. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados. Em caso de atraso superior a quatro horas ou cancelamento, a empresa deve oferecer reacomodação em outro voo disponível, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha é do passageiro. E oferecer assistência material de forma gratuita, de acordo com o tempo de espera. Caso o atraso ultrapasse quatro horas e haja a necessidade de pernoite do passageiro naquele aeroporto, a companhia tem o dever de custear a sua hospedagem. Caso seja um passageiro que resida naquela localidade, logicamente ele não vai precisar de uma hospedagem. Mas aí, nesses casos, a companhia tem a obrigação de fornecer o transporte para que ele retorne à sua residência e retorne posteriormente da sua residência para o aeroporto. Quando a companhia aérea nega o embarque do passageiro em situações como mudança da aeronave por uma menor ou venda de passagens acima da capacidade, por exemplo, ela deve procurar voluntários que aceitem embarcar em outro voo em troca de vantagens, como dinheiro, milhas ou diárias em hotéis. Se não conseguir voluntários suficientes, o passageiro que tiver o embarque negado deve receber uma compensação financeira, além de reacomodação e reembolso integral. Quem não tiver o problema resolvido deve procurar os canais de comunicação da empresa aérea ou fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br. A partir dessas reclamações, as empresas passam a responder os consumidores e a tratar a demanda.